Com figurinhas a vez de você pra você colecionar Uuuuh, sapatitude As figurinhas do álbum são demais Pra ganhar esse divertido álbum é só mandar 3 embalagens de cicletas Para a caixa postal 222 do Claro Central E o álbum vem pelo sujeiro Cicletas e bananas e pijamas porque gostam de ser criança